Se você quer ser rico Caralho, vocês viram isso? Enfim, se vocês querem ser rico É só não ser pobre Pra mais dicas, arrasta pra cima Não tem mais arrasta pra cima, né mano Instagram acabou com tudo Pobres são uma carreira, uma fonte de receita Um emprego, e é sempre assim Agora, as pessoas que eu conheço Do meu círculo, elas sempre são aquelas pessoas Que tem no mínimo 3 ou 4 fontes de receita No mínimo, pelo menos isso Atualmente